Jim gravações, vem com a Eline assim, vem Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente tava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quarto, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando ou tonta e você na vete Sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou O meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quarto, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando gado, a filha boiadeira Nossa vida de mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Toma Eita Eline Repertório novo Toma Toma